Olha, eu vou apresentar agora pra você, assim, uma palestrante, psicóloga, teóloga, mestre em administração de empresas, pós-graduando em neurociências. Minha gente, autora dos livros Motivação Sem Truques, Pílulas Mágicas para o Sucesso, ilusionista premiada como melhor mágica feminina da América Latina pela Federação Latino-Americana de Sociedades Mágicas. Minha gente, tô aqui com Meire Caminha. Meire, seja muito bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Bem, com alegria estar aqui. Obrigada. E hoje nós vamos falar sobre a ciência da felicidade. Existe ciência da felicidade? Existe. O que que é? A maior pesquisa feita no mundo inteiro sobre felicidade descobriu que as pessoas felizes, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com doença, não tem a ver com nada disso, ela pode estar até doente, mas está feliz. Mas tem a ver com o quê? Tem a ver com virtudes. Olha só, então a gente preparou aqui hoje, são seis virtudes e eu quero ver se o pessoal aí em casa tem essas virtudes. Eu já tô curioso. Você tem essas virtudes, já tá meio caminho andado aí pra você chegar à felicidade plena. Então a felicidade plena, ela não é o que você tem, mas é aquilo que você é. Sabe por quê, Dulcides? Porque quando você tá numa crise e a vida te tira tudo o que você tem, até a tua casa, o teu carro, as coisas que você acha que são importantes, né? A esposa, o esposo, o filho. Você ainda continua com o seu alicerce, aquilo que ninguém te tira e você consegue conquistar tudo de novo porque você já conquistou uma vez, você já sabe o caminho, mas você não desmorona. E essa é a parte mais importante. E tem seis virtudes. São seis virtudes. que podem nos ajudar a ter esse solo rígido aí, essa rocha. Exato, que o mundo pode cair, mas você não pode. Primeiro deles, qual que é? Primeiro, vamos ver? Vamos ver, vamos ver. Vou puxar meu banquinho pra cá, vai lá. A gente separou aqui seis envelopes. Vamos lá, seis envelopes. Qual é o número? De uma seis, fala o número. Qualquer um, envelope cinco. Cinco, vamos ver, hein, gente. Vamos ver se vocês têm aí, atenção. Vamos lá, envelope cinco. A primeira virtude aí. Temperança. O que é temperança? Olha, gente, temperança é o seguinte, é você saber controlar, é ter a medida justa. Então, assim, saber controlar a tua gula, então não comer mais o que precisa, e às vezes a gente faz isso. Controlar a ira, entende? Controlar até, por exemplo, aquele negócio chamado amor. Isso. Porque não tem gente que ama demais? Exato. Aquela mãe que se dedica e faz tudo pelos filhos. É a justa medida, exato. Eu passei 50 anos da minha vida só vivendo em função deles. Isso, exatamente. Então, buscar o equilíbrio do negócio. Buscar o equilíbrio, exatamente. Tá. Vamos outra? Outra? Olha só. Ah, seis. Vamos lá, aí eu peguei seis aqui. Ótimo, fez muito bem. Vamos lá, atenção. Transcendência. Transcendência. O que será esse valor, né? A transcendência, ela tem muito a ver com a fé. A fé é você transcender os sentidos. Porque, assim, muitas vezes, dá auxílio. Por que a gente, às vezes, sofre? Porque a gente olha o mundo como se o mundo fosse só aquilo que meus olhos são capazes de ver, aquilo que eu posso pegar. E a fé, ela transcende tudo isso. Então, quando a vida, quando os nossos olhos conseguem enxergar só desgraça, só problemas, e às vezes a vida traz mesmo pra gente muitos problemas e vem todos de uma vez. Mas a transcendência é a gente, justamente, pegar a nossa fé, transcender o que os nossos sentidos estão vendo nesse momento, e você lançar o teu pensamento lá pro futuro, isso, e saber que isso vai passar. Tudo passa. Então, a transcendência, ela tem muito a ver com isso. E outra, de você saber perdoar. A transcendência tem a ver com a capacidade da gente perdoar e transcender aquela situação difícil. Tem um refrãozinho. Eu não vou lembrar a música, mas é assim... Mas é preciso ter força, é preciso ter graça, preciso ter rana sempre. É uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. E essa música, eu era adolescente ainda, dizia assim, ó, que é preciso ter força, é preciso ter garra, é preciso ter fé. Porque se a gente não tiver um olhar além, a gente muitas vezes desanima e fica no meio do caminho e fica meio assim, chororô, reclamando de tudo e de todos. Então tem a ver com a esperança. Ok. Vamos pedir agora o número? Vamos lá. Mas peraí, peraí, peraí um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, ó. Peraí. Aí nós temos o número 1, 2, 3 e 4. Isso. São 11 horas e 23 minutos. Você vai falar a próxima daqui a um minuto, pode ser? Perfeito. Então, primeira delas foi temperança. Transcendência. Vê se você tem aí, gente. Temperança não tem a ver também com tempero, aquele equilíbrio. Tem, o equilíbrio. Errou no sal, por exemplo. Exatamente. Pimenta demais. Ah, meu Deus do céu. Temperança é diferente. Transcendência, é buscar sempre, assim, hoje tá difícil, mas amanhã pode tá diferente. Eu tô buscando além, a minha fé, aqui tem muito a ver com fé. Tem e com perdão. E com perdão, misericórdia. Transcender aquela situação. Pronto. Deixa eu falar um negócio aqui. É, eu tô aqui, ó, com esses envelopes. Nós estamos estudando aqui a ciência da felicidade. Pra você que ligou a TV agora, tá acompanhando agora, 11 horas e 27 minutos, estamos ao vivo. Atenção, primeiro envelope tinha a palavra temperança, que resume em equilíbrio. Isso, o tempero certo. Certo. E transcendência. Que é você superar as dificuldades, perdoar, ter fé, esperança na vida. E tem mais quatro, gente. Fala o número aí, vamos ver. Vai, vai, vai. O número então, Carlinhos. Você tá trabalhando com... Carlinhos, que é o número três. Carlinhos, que é o número três. Vamos lá, Carlinhos, vamos ver. Quero saber se o pessoal de casa tem este valor aqui, ó. Humildade. Humildade. E aí, o que você acha, Dalsides? Será que a gente tá trabalhando esse valor? É. Eu acho que... Aí tá escrito humanidade, mas é humildade. Desculpa, desculpa. É humanidade, eu não li direito. Humanidade? Humanidade. Humanidade é esse? O que é humanidade, Dalsides? É a gente olhar pro outro como um ser humano. E o que a gente tá fazendo? A gente tá julgando as outras pessoas. Então, a gente tá vendo até, né, nos programas, é o quanto que as pessoas estão atacando o outro, julgando o outro, crucificando a outra pessoa. Humanidade, ou seja, aquilo que minha mãe, quando eu era pequeno, lá ensinou. Não faça isso pro seu coleguinha. Isso. Não pode fazer isso. Isso. A gente tem que ter compaixão. Compaixão. Exato. E é quando a gente tem compaixão, quando a gente para de julgar o outro, quando a gente para de tentar competir com o outro. Então, quando eu compreendo a natureza humana no outro, que ele é um ser que também erra, eu consigo também enxergar a humanidade em mim. E paro de me cobrar demais, de me criticar demais. Então, humanidade é importante até com a gente, viu? Ô, Natanzinho, quem é que tá aí hoje? É a Manu? É a Manu? Ah, você e a Mari. Vamos botando as palavrinhas aí na tela? Ó, humanidade, transcendência e temperança. Isso. Vamos lá.